Olá pessoal, bem-vindos a mais um Audiotipo, aqui no Betopédia. Vamos à última destes quartos de final. O melhor jogo, em perspetiva, duas das equipas que arrematam mais à baleza, a Inglaterra e a França, fortíssimas em termos ofensivos. A Inglaterra facilmente chega à baleza do adversário, o mesmo se passa com a França. O Deixin, um jogo deste tipo, um jogo com estas características, o que é que eu fazia? Tirava Griezmann, porque não tem intensidade sem bola, e por isso a França vai passar mal no processo defensivo, porque tem Giroud, tem Griezmann, tem Mbappé, tem Dembélé, e são quatro jogadores que não defendem. Portanto, vai ser muito complicado a França acabar o jogo sem sofrer, coisa que tenha acontecido neste Mundial, ainda não conseguiu acabar um jogo a zero e não vai ser desta. Do outro lado, uma Inglaterra que ninguém fala dela desta vez, curioso, no Euro era toda a gente que pensava que a Inglaterra ia ganhar, eu estava mais virado para o lado italiano e queria que os italianos vencessem. Depois, na final, dei a tipo para a Inglaterra ganhar, porque o fato de a casa podia ser, podia ajudá-los. Desta vez, não têm qualquer tipo de pressão, o que os pode ajudar. Não me admirava nada se os ingleses passassem, mas aqui o que eu vou lançar é aquilo onde eu vejo mais suminho, a tipo principal é o mais 2,5, porque vou-vos ser sinceros, não me admirava nada se uma das duas chegasse ao 2-0 antes do 1-1. Não me perguntem porquê, mas acredito plenamente nisso, porque são equipas muito fortes em termos ofensivos, quem tem Mbappé pode fazer dois golos em 10 minutos, por isso, não me admirava nada. Isso é a tipo principal, mais 2,5 a 2,15. E a tipo secundária, ambas marcam a 1,80. E mais uma, a terceira. Vou abrir uma exceção, ainda não fiz isto neste Mundial, é a Inglaterra a passar a 2,10. Está malta, grande abraço.